Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Confira a agenda desse final de semana em Tapes, nesta sexta-feira, início do final de semana, vem pra Planet Dance curtir aquele festeirê com os melhores DJs da região, damas liberadas até a 1 hora. E no sábado não perca, open de vodka mais energético até as 2 horas da manhã. Eles até a 1 hora apenas 15 reais e elas 5 reais. E no sindicato tem mais um bailão, que é curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, clipe para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.